As ações humanas devem ultrapassar as fronteiras físicas e ideológicas para consolidar práticas que preservem um patrimônio essencial a todos, a natureza. A verdadeira preservação ambiental acontece quando assumimos o compromisso de melhoria contínua das práticas e garantimos o desenvolvimento em harmonia com a proteção da biodiversidade. Parques, vales, montanhas, lagoas, cachoeiras, mata nativa e tantos outros ativos ambientais. Se cada um fizer a sua parte, poderemos revisitar nossas lembranças e também permitir que as futuras gerações façam o mesmo. Além do telefone gratuito para receber informações sobre incêndios florestais, 0800-283-1291 está disponível também o número 319-7354-3333. Após receber a ligação, uma equipe da CENIBRA verifica as informações detalhadas e toma as devidas providências. Prevenir incêndios é contribuir com a preservação da biodiversidade do patrimônio do qual fazemos parte, A natureza. CENIBRA. Investindo na vida.